Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e hoje nós vamos apreciar, nós vamos degustar mais um vídeo de react às jogadas dos inscritos. Atenção! Se você quer participar desse quadro, e vem gente demais me perguntando isso, demais me perguntando isso, se você quer participar deste quadro, você precisa pegar a sua jogada, upar no YouTube, e aí você manda lá no Discord do Ogro, www.discord.gg.jogcomogro, não precisa instalar nada, você pode vir no browser aqui, ó, discord.gg.jogcomogro, tô mostrando aqui passo a passo, hein, você clica entrar, e aí lá no Discord do Ogro tem um canal chamado, ah, aqui você tem que criar uma conta, tudo bem, mas tem um canal chamado Clipes e Jogadas, coloca o seu clipe lá, tem muito aqui, ó, Clipes e Jogadas, Clipes e Jogadas, aqui ó, a galerinha aqui, ó, olha só, ó, 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 tem muita jogada, são mais de 500 clipes, não se irrite, não fique bolado se o seu clipe não aparecer hoje, porque o editor vai separando aos pouquinhos pra eu fazer, não tem como fazer tudo, então se o seu clipe não apareceu nessa versão, fique atento para as próximas, porque certamente vai aparecer. Vamos lá, o nosso primeiro, é, sujeito a análise aqui é o JP, começando com o JP de MP7, God, sempre se mexendo, né, fazendo aquele scout assim, colocando o pescocinho por cima do terreno elevado, com verrajadazinha de MP7, segurando o recuo, beleza, MP7 com cano estendido e monolítico, tem um vídeo falando que isso não estaca, hein, tem um vídeo falando que isso não estaca, eu ainda não fiz um vídeo comentando sobre isso, nem testando isso, nem fudendo. RPG no corpo é forte demais, velho, belo tiro, belo tiro, tiro, um já foi, derrubado, derrubou o segundo, o parceirinho tá no chão já, é só ele, e aí dois embaixo, no, 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 nossa, ele tava no duos aqui, né, que isso? Pera, os quatro, era dois contra quatro, que isso, seus parceiros, pera aí, 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 só tinham dois aqui, caíram, o que que é, vocês caíram, eu não entendi, vocês caíram, vocês fizeram um pug, e aí o cara morreu e saiu da partida, porque foi um, um contra quatro praticamente, né, o parceiro morreu logo no começo, e aí o JP passou a manteiga em todo mundo, velho, foda, hein, jogadaça, velho, eram quatro ali, ó, eram quatro, a princípio é um dois contra quatro, o guilhotinador acaba tomando a baixa, caramba, jogadaça, mas também os caras ali foram um bando de cone, né, não, não responderam a sua, a sua iniciativa, né, estavam os quatro lá, derrubaram um, era só ruxar todo mundo igual um louco pra cima, ó, os caras jogaram igual ovelha, três terraplanistas ali, não é possível, e aí depois pegaram um negativo e, nossa, pô, velho, você pensa em pegar bem ali, né, o sprayzinho nem foi tão, tão apertado, mas, pô, presença de espírito aí, jogou muito o JP, obrigado pelo seu clipe, tamo junto, meu brother. O próximo clipe é chamado de Ruled by Mago, vamos ver como é que ele chega aqui, que isso, ele passou de paraquedas dentro da casa, mentira que vai matar todo mundo de pistolinha, né, pera, tá com eco aqui, caralho, mandou benzaço, mandou benzaço, mandou benzaço, driblou o cara, velho, que dibre, mili, 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 nossa, ele é corpo a corpo, velho, corpo a corpo nesse jogo é tão forte, velho, é tão forte, eu preciso acostumar a usar corpo a corpo mais, velho, cara, esse Ruled by Mago, o senhor Mago, ele é muito liso, velho, driblou o time inteiro, aí, boa, mili, 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 faca, pistolada, jogou mil, tem mais, tem mais, tem mais, tá vendo ali a arma, o cara com a risada do Silvio Santos, é a telecena, olha só, olha só, olha só, marcando a caixa, marcando a caixa, vamos lá, vai, vai, tá valendo, o cara deu uma driblada ali, velho, um esquadrão, que movimentação top da porra, meu irmão, até rolou aqui, rolou até o comentário da equipe, que movimentação top da porra, meu irmão, porra, um clipaço, velho, senhor Mago, meus parabéns, joinha do Ogro pra você, jogou muito, agora nós temos aqui o clipe do fabuloso Renan Ruppe, o Renan Ruppe colou o C4 na parede, acabou tomando dano do próprio C4 e, ué, mas, ele morreu, isso aí é um bojo, é um, ué, mas o clipe é isso? Eu preciso, eu preciso, eu preciso arrumar aqui meu Chroma Key, aqui que tá bugado, preciso arrumar meu Chroma Key, peço desculpas, pronto, ué, o clipe do Renan Ruppe foi morrer, e aí, jogaram o Bulag, vesgou, matou a mirizada, beleza, Renan Ruppe, o que você vai fazer agora? Eu espero que no mínimo você caia em cima do esquadrão inteiro e mate todos na finalização, no golpe finalizador, porque você se matou ali com o C4 na parede, quem nunca, velho, quem nunca, quem nunca, nem fudendo, nossa, eu pensei que ia ser igual pro finalizador, velho, nem fudendo, cara, eu pensei que ia ser igual pro finalizador, velho, e quem nunca voltou do Gulag e quis cair exatamente no mesmo lugar pra falar, velho, vou pegar esses caras, quem nunca, quem nunca, é por isso que é tão, tão importante finalizar os paraquedas, velho, tem mais, tem três bonecos aí, tem três, tem três bonecos, tem três bonecos, ok, aquele spray pra dentro da parede, tem três bonecos, boa, boa, caramba, vai finalizar o segundo, correu? desistiu? aí desistiu, aí não, aí desistiu, senhor Renan Ruppe, desistiu, ou vai pegar o segundo, rodando colete, e, e, correu, e, aí foi God, aí foi God, obrigado pela sua jogada, senhor Renan Ruppe, jogou muito, foi pro Gulag e voltou, God, e descontou nos adversários, tá valendo, tamo junto, aqui uma jogada do Carneiro FPS, jogando de MP7 e M13, vamos ver o que que o Carneiro arrumou, nossa, tem dois ali, esse sprayzinho delícia, a M13 é muito gostosinha, né, muito, muito gostosinha, era a minha arma preferida no multiplayer, quando eu jogava multiplayer, assim, eu não tinha ideia de que o Dan, da M13 era, era bem pior em relação aos outros rifles, né, mas eu tinha a sensação que eu matava mais rápido com ela, hoje eu entendo porquê, né, a consistência da arma, e aí, gas, fodeu, um belo sprayzinho, tá jogando no console, provavelmente, ou não, ah, ah, B, tá jogando no PC, caramba, a mirinha, tá em dia, pensou gostosinho com os dedinhos ali, ó, é que é difícil dar um sprayzinho, já são três, hein, três derrubados no meio do gás, na loucura, cara, quatro derrubados no meio do gás, cinco, o que? O que é isso, carneiro? Se pra eles, carneiro, tem mais, tem mais, meu amigo, velho, peraí, peraí, que o carneirão jogou muito, velho, tava sozinho ali, tava jogando squad, três amigos mortos, e o carneirão aí, cara, parabéns, velho, parabéns de coração aí, velho, que escaralhada, vamos ver essa jogada de novo, escaralhada maravilhosa, ó, derrubou um aqui, suave, aí vem o gás, deve ter dado uns cinco cards de dano, só nessa briga aqui, um tá derrubado, o amigo não ajudou, tem um doidão na janela também, demorou duzentos anos pra, pra dar tiro, tiro, ok, dois derrubados, dois derrubados, não tem se é quatro, não é hoje, que jogadaça, Deus do joguinho, ó, ó, ó esse presinho gostoso, ok, três derrubados, quatro derrubados, dá de sacanagem comigo, quatro derrubados, cinco derrubados, ó as ovelhinhas batendo palmas aqui no cantinho aqui, ó as ovelhinhas ali, tá vendo, as ovelhinhas aqui, ó, bateram palmas, assim, ó lá, ó lá, ó as ovelhinhas, as ovelhinhas, as ovelhinhas, muito bom, ah, o clipe do Snow, o clipe do Snow, galera, olha esse cara aqui, Snow plays, ele faz live na Twitch, joga comigo, o cara é branco, ele é nervoso, isso não é nervoso, essa voada é liso, vamos dar uma olhadinha, eu tenho certeza que é uma boa jogada, que eu já vi o Snow fazer isso, assim, é foda, uma coisa você vê no clipe, outra coisa você tá do lado do cara, o cara puxar a capinha dele de super homem, e falar assim, vou ler a bater aquelas ovelhas, e sai andando e destruindo, que é do Snowzera, tá de MP5, rodando colete, jogando o dia com, jogando o duo com El Cabassura, aí é, aí é super terraplanista ali, ó, ensaboadaço, ensaboadaço esse capeta, derrubou mais um, God, olha só, ah, triple killzinho, triple killzinho, isso contando que ele tomou muita bala, e tava com 25 de vida, triple killzinho na ponta dos dedos, suave, pegou um aqui, esse cara tava em Narnia, né, tava completamente, caramba, velho, movimentação muito boa, sensibilidade alta, Snozeiro da Bahia, God, nossa, nem comemora, o clipe corta na hora, que ele podia ter comemorado, podia ter virado pra câmera e mandado assim, beijinho pra vocês, ah, deixe nos comentários aí o que vocês acharam desses clipes, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, grande beijo do Ogro, até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí